Olá amigos do YouTube, tudo bem? Estamos aqui em nossa caixa d'água, nosso projeto para criação de peixes em caixa d'água. Agora está escuro e eu estou dando uma avaliada no comportamento dos peixes, porque nós estamos aí com as estufas nas caixas d'água e queremos ver aí como é que está a ação deles, nesse período todo, o que eles estão fazendo aí, como está. Vocês estão vendo aqui uma das caixas, lá estão eles debaixo da lâmpada, olha que interessante como eles estão, realmente é um processo muito bom. Eu quero dizer para os meus amigos aí do YouTube que, olha que visão bonita, né? Olha que interessante. Olha que bonito, você vê aí a funcionabilidade é os peixes, estão vendo os peixes, pessoal? Que coisa linda! Olha que vieram aqui, ó, vem do meu lado. Olha, acho que eles estão pensando que é a lâmpada que nem a outra lâmpada também. Olha, que interessante. Olha, olha, estão vendo? Nossa, eles estão achando que é a outra lâmpada também. Estão vindo aqui, ó, para o meu lado, aonde eu estou. Que legal, que legal, que legal. Olha, está vendo os peixes aí, pessoal? Muito bonito, muito bonito, né? Lá estão vendo eles debaixo, lá, olha. Que coisa bonita. Eu quero dizer para vocês, pessoal, o seguinte, que depois que eu fiz, comecei com a estufa, eu parei de perder peixe. Né, o frio, acabei de perder peixe. Olha, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que coisa bonita. Eles vieram aqui perto pensando que é uma, olha só, que é igual a outra. Olha, ó, vieram tudo para cá, né? Esperando aqui que fosse aquecer também. Então, essa aqui é uma caixa. Tenho também as outras caixas, né, que estão aqui dentro. E lá também a mesma coisa, né? A gente vê aí, ó, lá dentro os peixes, né? Você está vendo aí? Lá, ó, né? Os peixes estão, todo mundo lá dentro. Olha essa coisa bonita, né? Estão aí, ó, se aproveitando da temperatura, né? Então, pessoal, é isso aí. Estou fazendo esse teste aí. Vamos para outra caixa. Estou fazendo um teste em três caixas. Fiz em uma caixa somente. Aí eu percebi que na caixa que eu fiz, eu não tive perdas, né? E nas outras caixas os peixes estavam morrendo. Realmente, é... Eu percebi que a estufa estava fazendo muita diferença, né? Mas ainda estamos pesquisando. Estamos pesquisando para ver a funcionabilidade do processo. Estou vendo aí a dor samuca, né? Aí você vê, por exemplo, os peixes lá dentro. Aí, ó. Olha os peixes aí, ó. Nadando, né? No fundo da caixa. De um lado para o outro. Olha que coisa bonita. Veja, pessoal, que coisa bonita. Linda, 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 linda. Então, você percebe aí que... Eles estão aí, ó. Todos vieram para cá por causa da... Do frouxe, né? Do frouxe aí da nossa luz, né? Então, muito bacana. Muito bom. Entendeu? Então, nós estamos vendo aí que... Está funcionando, né? Os peixes estão se aproveitando bem nesse processo. Tá? Estão se desenvolvendo aqui dentro. E a gente tem procurado fazer aqui o melhor para eles. Então, aqui... São as nossas caixas d'água. O que eu estou fazendo? Aqui estou... Aqui estão a estufa, então. Estou cobrindo aqui minhas estufas. Que durante o dia... Eu descubro porque aproveito a luz do sol para entrar na caixa. Mas, à noite... Eu estou cobrindo elas. Interessante que de manhã cedo, quando eu venho aqui... A estufa está quentinha. Os plásticos de baixo... Estão bem quentes. Aqui tem a outra estufa. Eu estou vindo aqui, então, para... Para poder... Cobrir elas. Então, eu estou cobrindo elas aqui. E... Vão ficar aqui durante a noite. Mas, de dia... Eu retiro... As estufas... Retiro para poder, então... Cair aqui... Bater o sol nas caixas. Né? Na parte interna. Mas, nós estamos vendo aí que... Está tudo funcionando. Nessa aqui... E naquela ali não fiz ainda. Tá? Só faltam nessas duas. Então, aí os fios tudo funcionando direitinho. Né? Você vê aí que... Dia e noite a bomba funcionando aí, sem parar. Né? E as coisas estão correndo bem. Né? Tive alguns comentários de alguns colegas que os peixes... Ficam meio perdidos. Não sei se saber, dia e noite. Né? E que pode ter doença da parte quente para a parte frio no fundo. Mas, por enquanto, eu estou pesquisando. Dá para chegar a uma conclusão lógica. Tá bom? Enquanto isso... Para vocês aí... Até o próximo vídeo. Vocês viram aí nossos peixes. Né? E... Podendo... Né? Querendo também aí se inscrever. Agradecemos. Tá? Estamos aí à noite. Dando um freio para vocês. E até o próximo vídeo. Tá bom?